Liderar ou ser liderado? Quando eu servi o Exército, virei oficial da Reserva, oficial de infantaria. Nós éramos alunos e todos nós queríamos comandar. Todos nós queríamos assumir aquele negócio de ficar ditando ordem para todo mundo. Todo mundo queria mandar. Aliás, na minha vida profissional, o que eu mais vejo é gente querendo mandar, gente querendo ser a autoridade, o CEO, o chefe. Pois bem, o que eu descobri no Exército, depois de um tempo, é que nada mais delicioso do que ser liderado. Olha como que dá trabalho você controlar todo mundo, como que é fácil você ser liderado, principalmente se você escolher um bom líder. Eu aprendi com uma pessoa que disse o seguinte, Lidere, siga ou saia do caminho. A vida é assim, ou você está liderando, ou você está sendo liderado, ou você vai ser atropelado, sai do caminho rapidamente. Eu gosto de liderar, eu lidero na Justiça Federal, eu lidero no Movimento Negro, eu lidero nas empresas nas quais eu participo, eu lidero muito. Mas, até se construir o líder, eu precisei aprender a ser liderado. Todo mundo quer mandar, mas esquece que aquele que está mandando, ele é a vidraça, ele está ali sendo julgado o tempo todo, sendo avaliado o tempo todo, e os seus erros custam muito caro. Com o tempo, eu descobri que a experiência de ser liderado, Volto a dizer, principalmente quando você escolhe um bom líder, é uma experiência que te ensina muito. Você tem mais tempo para aprender, você tem a oportunidade de errar, você tem o líder te observando, te corrigindo, você pode aprender com o líder. Então, eu quero quebrar alguns conceitos, alguns paradigmas. Para com essa pressa de querer ser promovido, para com essa pressa de querer mandar. Por que você não aceita ser liderado? Aliás, isso começa dentro de casa. Quando você perde o orgulho e a necessidade de decidir qual é o filme, de decidir qual é o passeio, de decidir como é que as coisas vão acontecer. Aprenda a curtir. A extraordinária oportunidade de ser levado, de ser conduzido, de observar. Eu aprendi muito do que eu sou hoje, muito a liderar como eu lidero hoje, com sucesso nas organizações. A 4ª Vara Federal de Niterói, ela é premiada por produtividade, ela é referência, ela é visitada por vários outros juízes e órgãos do judiciário. Já tem universidade indo lá fazer pesquisa como que a gente produz tão bem. E aí eu vou te dizer, porque lá nós não queremos liderar. nós queremos que a coisa aconteça, nós queremos que funcione. Lá nós temos cada pessoa sendo líder de si mesmo. Se você começa a se liderar, a mandar em você, a ter administração do tempo, a ter disciplina, a cuidar de você, você começa a aprender a ser líder dos outros. Se você aceita ser liderado para ajudar o time a crescer, você começa a aprender a ser o líder. E o próprio líder, com o tempo, à medida em que ele vai vendo que você está se desenvolvendo, que você é capaz, ele vai te dando essas oportunidades, porque, isso é importante dizer, o bom líder é aquele que se faz substituível. O bom líder é aquele que deixa outras pessoas crescerem. Um dos paradigmas errados que nós temos nas organizações é justamente esse. Muita gente tem medo de deixar quem está embaixo crescer, porque tem medo de perder o seu lugar. E a verdade é exatamente o contrário. Você só vai crescer, quando quem está embaixo de você crescer também. Quem é o seu liderado for capaz de ser líder. Aí você vai poder subir mais um pouquinho. Eu espero que você comece aprendendo a ser líder de si mesmo. Que você, um dia, na hora certa, sem pressa, aprenda a liderar a sua organização e organizações maiores. Mas hoje o meu convite é aprenda a ser um bom liderado. Aprenda a ajudar o seu time a crescer. Aprenda a ajudar o líder, o seu líder a aparecer. Se você fizer isso, você será uma pessoa diferenciada. Você será uma pessoa extraordinária. e o mundo está precisando de mais gente extraordinária. Isso de aprender a liderar, de gerir equipe, de fazer parte da equipe, é um dos assuntos do poder extraordinário. Você está convidado a participar. Olha esse link aí. Entra, porque eu vou falar mais com você sobre esse assunto.